Ok, vamos lá! Vire à esquerda. Calculando uma nova rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. 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 Bom, vamos encontrar uma nova rota. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Começa. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Siga em frente. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire. Vire à direita. 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 Desfruto da viagem. Veja. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Siga em frente. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Acabou-se. Tchau. 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 Tchau.